Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do iRobots Brasileiro Se você não for inscrito no canal, lembrando, tem sorteio de robôs e armas todo sábado às 19h em live Então ativa o sininho pra não perder Bom, pro vídeo de hoje, vamos tá testando o Typhoon com as Ultimate Punisher Sim, essa combinação, antigamente né, no passado, era muito top, porém, com a Punisher normal, tá? Hoje em dia, se você quiser montar esse Typhoon, bom, ele não consegue subir em, tipo, ligas mais altas com a Punisher comum Mas, se você tem as Punisher Ultimate, bom, você vai poder voltar a jogar mesmo estando em liga alta Módulo tá aparecendo na tela, habilidade do Typhoon na tela, pra quem quiser copiar, tá? Não tá muito aprimorado E eu coloquei também atirador de Elite, pra poder aumentar o agrupamento de disparo das Punisher, certo? E lembrando também, as Punisher atravessa pontos de defesa, elas causam mitigação de defesa, certo? Bom, pra quem quiser, a melhor pilota, se você não for jogar com ele em Fantasma, é a River Chase para o seu Typhoon Vale a pena, é, com outras armas também, tá? Mesmo em liga alta, ele vale a pena Drone Seeker, pra gente poder pegar aquele Link safado, né? E também, o Stamble Conduit, pra gente poder atravessar a defesa Sem mais enrolação, simbora de gameplay Olha, eu confesso que fazia um bom tempo que eu não jogava, pelo menos com Typhoon Ainda mais de Punisher, né? Fazia um bom tempo mesmo Eu sempre usei o Lash de Punisher no passado, e não o Typhoon Bom, mas, até que eu peguei o jeito Foi uma questão de jogar umas 5 partidas, pra poder pegar o jeito com ele, certo? Bom, vamos lá Avançar aqui, tomar cuidado pra não... Um Shailon teleportar nas nossas costas, né? Daqui a pouco, ó Ah, isso aqui mataram, bom, não deu nem tempo Deixa eu ver, ali, um Raptor, ó Eu vou tentar pegar ele Bom, apesar que ele vai tentar pegar eu, é mais fácil correr, então Aqui não vai dar não Deixa eu ver, ou dá Eu vou... Ai, caramba, ele pulou, mas eu suprimi ele, beleza? A habilidade do Typhoon, suprimi, da Lockdown, em casa EMP, certo? Ó, levei um, boa Agora eu vou tentar levar esse maluquinho aqui, ó Deixa eu ver se eu consigo... Ai, caramba, acabou a bala Recua, pra eu poder, no caso, recuperar a munição, né? Eita, tem um Capri me bufando aqui Olha, tem um maluquinho lá no fundo ainda Ah, é aquele maluco ainda Ó, DMP nele Deixa eu ver se eu consigo levar ele Vai, 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 vai Ó, tá quase, tá morrendo Ele tá morrendo Vai, Fih, morre, morre, morre Ele não morreu Mas... Ah, morreu, morreu Aqui, mais um maluquinho, ó Travei ele E agora é bala Olha só o dano que elas fazem Ó, muito dano Realmente Se você aumentar o dano delas ainda É... com a habilidade da River Chase É melhor ainda O módulo, então Se você somar o dano Fica melhor ainda, claro Douglas Eu não tenho As Punisher T E quero montar um Typhoon Qual arma você recomenda? Se você for usar River Chase Eu recomendo o Hazard, tá? Tem na oficina E... São armas que aguentam chegar até na Liga Campeão Tranquilamente, tá? O Typhoon de Hazard é muito top Lá vem um Shenlow Todo doidão Ó, DMP nele e valor Boa O bom de usar o Drone Seeker É porque se alguém pular em você Pra tentar te matar Ele é automaticamente suprimido No caso O inimigo não vai te causar dano Ó, tem mais um Raptor aqui, ó Ó, eu consegui dar um MP nele Boa E agora do chegar perto Eu vou fritar ele Valô Boa Godlike Realmente Essa combinação leva até Raptor Realmente Mas tem que saber jogar, tá? Porque As primeiras partidas que Eu peguei No caso Pra jogar com essa combinação É as primeiras 5 partidas Eu morri Tipo Coloquei e morri Não fiz nada Mas é porque Porque eu Não tinha pegado o jeito com ele É Aqui no Air Robots É a questão de pegar o jeito com o robô E arma, né? Dependendo da combinação e Liga Depois que pega o jeito Também só alegria Uma ideia Que eu não tinha pensado No caso Quando eu fiz o vídeo Anti-Raptor No caso Armas que causam mais dano No Raptor Como arma de explosão Que atravessa basicamente A explosão Atravessa o refletor É Eu deveria ter colocado O Typhoon É Com Dependendo da arma Dá pra levar Por quê? Porque ele consegue Travar O Raptor É só pegar ele Sem habilidade Deixando ele Bem exposto mesmo Sem habilidade Você consegue fazer Bastante coisa Olha o dano Que a gente tá causando Nesse Hulk Ó Mas vai acabar a bala Ele vai recuperar O escudo também Ah ele ativou É não dá não Corre 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 Isso Aqui a gente vai tá cercado Sabia ó Tem o Indra nas costas Tem o Lynx aqui Não tem mais um maluquinho Deixa eu ver se eu consigo levar Pelo menos o Lynx Vai Boa Levei o Lynx Agora Eu vou morrer Uma coisa também Tá certo Que é da mesma família A Punisher Ultimate E as Avenger Ultimate Porém A mitigação De defesa No caso Da Punisher Eu acredito Que deve ser Em torno De 50% Mais ou menos Enquanto A Avenger Beira E 100% Com certeza Porque dá pra ver A diferença de dano Pelo menos Em robôs Que tem pontos De defesa Tipo Titan A Avenger Dependendo Se você tiver Uma Avenger Já é suficiente Pra você fazer Muito dano No Titan Lembrando A Avenger E Punisher T Ultimate Tá Enquanto A Punisher T A gente Descarrega No Titan E basicamente Causa dano Causa dano Mas não Igual A Avenger Douglas Vale a pena Vale a pena Investir Na Punisher T Ultimate Pra montar Um Typhoon Ou um Body Olha No Typhoon Seria melhor Se você tiver Caso você não tiver No caso Quatro delas Pra poder montar Um Typhoon Você pode montar Você pode montar Colocar Outras armas De 500 metros Por exemplo Atomizer Duas Atomizer Duas Punisher Vai tomar Ali a mesma Distância Basicamente É uma combinação Boa Também Ou se não Só de Atomizer Que ele fica Top Também Inclusive Tem vídeo Aqui no canal O Typhoon É um robô Muito top Que funciona Em qualquer liga Independente Da liga Ele vai funcionar O que muda No Typhoon É a configuração Que você usa Ligas altas É uma configuração E em ligas baixas Já é mais Tranquilo De jogar Não precisa Exigir Muito Dele Mas as Punisher Aguenta Batendo meta Certo São boas Quebra pontos De defesa Não igual a Avenger Mas quebra Parcialmente Os pontos De defesa Basicamente Por ser uma arma Ultimate Por enquanto E não está tendo Muito destaque Elas Então a probabilidade De nerf Futuro É bem Baixa Eu acredito Que nerf Nela A chance É o que 5 10% No futuro Bem distante Tá Porque Tem outras armas Ultimate Que estão quebradas Atualmente Como a Choque Tran E a Ion Também Que é bem Forte Mesmo Comparado Uma Tear No caso A Choque Tran Ficaria em Primeiro E a Punisher Ficaria lá Para o final Certo Mas no geral Eu gostei muito De jogar com Essa combinação Ficou bem top Mesmo Aguenta fazer Bastante coisa Em liga alta Aguentou Comigo Beleza Então ficou Bem top Mesmo Deixa aqui nos comentários O que você achou Dessa configuração Você curtiu E eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Ou a próxima live E Falou